Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol no amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Eram dois amigos E separados Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade Descer em tonos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em minha prestação Se realizar Se realizar o sonho finalmente Com alegria Com alegria Não tento Não tento a hora de chegar Com alegria E o caminhão Com alegria 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 Que eu não vou Que eu não vou Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria E a Zeus fte em família Ok? E aí Voltando aos anos setenta Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você jurou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que eu fiz, você juntou Do que eu era, nem sei quem sou Vai pra onde? Vá pro inferno Com seu amor Você não me amou Você não me amou Eu vivo recordando com saudade Os beijos Doce ilusão do meu sonho Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Ter sorriso sem igual Eu sempre não sei viver Minha Deus já prometida Nada mais me serve a vida Se um dia me perder Eu sempre não sei viver 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 Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Amigos 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 Morena, morena, eu te amo e como te amo Oi, linda morena, morena de Campo Grande, eu te amo Daqui eu fui embora, mas voltei, voltei porque não consigo viver sem ela Esta paixão que toma conta do meu peito Não tem outro jeito, me obrigou a voltar pra ela Já fiz de tudo pra esquecer lá e não consigo Você precisa voltar comigo e dar um jeito na minha vida O amor é lindo e exige sempre fidelidade Você chupia, mas tem saudade desse seu homem apaixonado Agora é com a gente aqui De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão Eu tenho voltado a ver a madrugada Quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão Saio a galopar e vou escutando o gato berrando Saio a galopar e vou escutando o gato berrando Saio a galopar e vou escutando o gato berrando Nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, me longe escutando Alguém está chorando com o gato Obrigado Agora vai Solta dois aí em cima Renata bem Oh saudade 1977 Oh pubinha mensageira leve para minha amada Esta carta apaixonada que chorando escrevi Diga pra minha querida que eu só fico penando E pergunto solução do que mal foi que cometi Boa de pressa, bombinha, antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça, por favor, esteja aqui Se torcer boas notícias, esta solidão no vento E se não for o que penso, sei que não vou resistir Quando ela abrir a carta vai notar por os encerros Diga que nesse disterro foi chorando que escrevi Os borros foram meus prantos que caíram sobre as letras E os erros são memórias que por ela eu perdi Com certeza ela entende, fez tanto mal escrita Não contemplaste bonitas, mas falei o que senti Diga que estou sofrendo por viver assim ausente Eu amo loucamente desde quando eu a vi Eu amo loucamente desde quando eu a vi E não posso despegado Eu estremeci, quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor, quase aclamou E do meu amor, senti muita fábula Estou refletindo e não tem sentido em você Sorrir e se despedir Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Em dar varida que lhe traí Pode voltar aos braços meus quando quiser Deixe que falem que sou um homem sem morar Deixe que o mundo contradiga o meu intento O que não pode é o nosso amor ter um final Meu amor, faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Só lutando dia e noite por não ter felicidade Rudimente me pedimos que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado Mesmo sendo desprezado Mesmo sendo desprezado Seu velho eu sempre vi Rudimente me pediu Que esquecesse de te esquecer Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Música Música